A população ribeirinha da maior cidade do leste de Minas viveu momentos de apreensão em saber da notícia da elevação do Rio Doce de ontem para hoje. O leito que ameaçou sair da calha e invadir ruas resolveu dar uma trégua. A notícia é boa para moradores ribeirinhos. Segundo a Defesa Civil, o nível do Rio Doce teve estabilidade nesta sexta-feira e a previsão era do leito começar a baixar. No momento não há necessidade de preocupações. A gente aconselha toda a população mais ribeirinha a estar atentos às informações que partem dos órgãos oficiais, caso da Defesa Civil, Prefeitura, porque o rio hoje está estabilizado em 2h04 desde as 9h da manhã, então não oferece risco de enchente. Nós não temos chuvas consideradas para trazer algum tipo de prejuízo para nós na nascente do Rio Doce. As águas que estão hoje tendo reflexo de cheia em Valadares são de chuvas próximas a nós, aqui próximas do município, que caíram nas últimas 24 horas. A tendência agora é manter-se estabilizado e até o final da noite começar já a defluir, em recessão, abaixar o nível das águas. Excelente notícia para quem depende do rio para sobreviver. O Baral é balseiro em Governador Valadares há 25 anos. Quando o nível do rio fica muito elevado e acontece a cheia, o serviço para. Quando chega a correr o risco, nós balseiros aqui, eu e o outro meu companheiro aqui, nós paramos, né? Nós vamos colocar a vida dos passageiros em risco. Ele mostra que durante o período da manhã, o rio já dava sinais de trégua. Quando eu cheguei aqui hoje cedo, seis horas da manhã, o nível do rio estava mais. Agora, nesse horário aqui, umas três e meia ou quatro horas, já abaixou um pouco. Abaixou. Quem também não tira o olho do rio é o seu Sebastião. Há 60 anos, ele é vizinho do rio e já viu as piores enchentes da cidade, como a de 1979, quando o rio atingiu 5 metros e 18 centímetros. E no ano passado, quando passou dos 4 metros e meio. Eu fui preocupado, eu fui enchendo, fui preocupado, fui mudar aquele negócio. E é difícil, correr da casa da gente, isso é ruim, né? A Defesa Civil de Governador Valadares informou que tem feito vistorias nas áreas de risco da cidade e tem prestado assistência aos moradores que foram atingidos pelo temporal dos últimos dias. Ainda segundo o órgão, há previsão de chuvas para as cabeceiras do Rio Doce nos próximos dias, mas essas chuvas não devem provocar enchente na cidade. Nós temos decorrido toda essa semana, ainda dias de chuvas, com previsão de chuvas. Mas chuvas consideradas, assim, sem risco para nós. Quantidade de milímetros, 20, 30 milímetros, não tem reflexo negativo para nós aqui na cidade de Valadares. Está sendo monitorado, está sendo observado. Então, qualquer alteração nesse quadro será imediatamente comunicada à população valadarense. Imagens como essa da enchente que atingiu a cidade no ano passado trazem preocupação aos moradores ribeirinhos, ainda mais quando vêm acompanhadas com mensagens de falsos alertas. Nos últimos dias, uma fake news circulou pelas redes sociais, dizendo que o governador Valadares teria uma enchente onde o rio chegaria a 4 metros na régua do Saai, que é referência de medição oficial na cidade. Mas a Defesa Civil reforça que a mensagem não é verdadeira. A informação oficial traz segurança e tranquilidade nas tomadas de decisão. Nós temos recursos para a comunidade hoje valadarense, o aplicativo Rio Doce Alerta da Prefeitura, que emite ali a metragem do Rio Doce em horário real, principalmente no momento agora, de hora em hora. Nós temos as mídias sociais da Prefeitura e a imprensa, que transmite com segurança aquilo que deve chegar, com certeza, como uma segurança maior para a população. E aí E aí Obrigado.